A Cor de Infância foi criada em 2000 para promover, supervisionar e coordenar as ações de exploração ao trabalho infantil. Para explicar mais sobre esse assunto para a gente, o Trabalho Legal recebe hoje o coordenador Dr. Rafael Marques. Dr., muito obrigada pela presença do senhor aqui no Trabalho Legal. Satisfação é nossa, muito obrigado. A Cor de Infância já tem 11 anos, foi criada no ano 2000. Dentro desse tempo, qual a avaliação que o senhor faz? Foi conseguido a expectativa que vocês tinham de diminuir esse índice? Como é que está? Qual a avaliação que o senhor faz nesses 11 anos de Cor de Infância? A Cor de Infância cumpre um papel muito importante dentro do Ministério Público do Trabalho. E os números demonstram isso. Se você observar os índices de redução do trabalho infantil desde 1994, você consegue constatar uma redução drástica do número de crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho. Isso por conta, obviamente, da atuação dos procuradores do trabalho, por meio da Cor de Infância, mas também por meio de todos os outros parceiros que são responsáveis também por combater esse tipo de problema. O desafio que nós enfrentamos hoje no Brasil é que, a cada ano que passa, o Estado brasileiro tem se mostrado menos capaz de retirar crianças e adolescentes em situação de trabalho. Se em meados da década de 90 e início dos anos 2000, essa redução foi grande, nos últimos anos essa redução tem sido cada vez menor. O que demonstra que nós temos que mudar trajetórias, focar em novas áreas e buscar novas estratégias para que a gente consiga recuperar aquele nível de redução que foi tão forte, que foi tão intenso em meados da década de 90 e início dos anos 2000. Por que você acha que diminuiu? Por conta das políticas públicas do Estado brasileiro. No primeiro momento, criou-se o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, criou-se o Bolsa Família, que deu conta de uma responsabilidade, que deu conta de um problema naquele momento. Só que esses programas, ao longo do tempo, se mostraram insuficientes para erradicar, para acabar com o problema. Então é preciso que o Estado brasileiro se reinvente, repense as suas estratégias de combate ao trabalho infantil e passe a adotar uma linha de política pública mais estruturante. Não só a transferência de renda, mas uma política pública que venha a possibilitar o empoderamento econômico daquela família que não é capaz de se sustentar economicamente e que por isso é obrigada a colocar os seus filhos no mercado de trabalho para que possa sobreviver. Agora, doutor, no Brasil ainda existe muito aquela cultura de que é melhor trabalhar do que ficar no ócio, enquanto a criança deveria, na verdade, estudar. O senhor acha que as famílias precisam de uma conscientização? E qual a ação do Ministério Público do Trabalho nesse quesito? De conscientizar as famílias, conscientizar as crianças, para que realmente se elimine essa questão do trabalho infantil? O problema do trabalho infantil é um problema que envolve muitas causas. Dentre essas causas, sem dúvida nenhuma, está o dogma. Está a aceitação de grande parte da sociedade no sentido de que o único destino, o único futuro que tem é o trabalho. Porque senão ela vai roubar, porque senão ela vai se prostituir, porque senão ela vai ficar no ócio. Esse mito, essa falsa verdade, contribui para que a sociedade permaneça numa situação de apatia e não denuncia o problema e não cobre do Estado solução para o problema. Então, o Ministério Público também atua focando a desconstrução desse mito, dessa falsa ideia, através de campanhas de conscientização, que ele lança no dia 12 de junho, dia mundial de combate à exploração do trabalho infantil, e que veicula durante todo o ano. Mas não só através de campanhas de conscientização. O Ministério Público do Trabalho lançou, nos idos do ano de 2009, por meio da Corte de Infância, o programa ou o projeto MPT na escola. É um projeto que visa a veicular temas dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente do direito ao não trabalho antes da idade mínima, nas escolas, para que as próprias crianças e para que os próprios adolescentes se conscientizem sobre os seus direitos e possam cobrar o cumprimento desses direitos. Mas não só crianças e adolescentes. O programa também atinge professores, pais e comunidade escolar, para que em todos se plante e se reproduza a ideia de que o trabalho infantil não é a resposta ao ócio, de que a resposta ao ócio, a resposta às drogas, a resposta à prostituição, não é a situação de trabalho, mas é o fornecimento de uma educação de qualidade integral. O papel do Estado brasileiro. Quer dizer, é preciso haver uma ação conjunta aí, né? Exatamente. E doutor, quais são os parceiros que o MPT conta nessa ação de combate ao trabalho infantil? Em nível internacional, a Organização Internacional do Trabalho, que desenvolve projetos em parceria em alguns estados brasileiros, como na Bahia e no Mato Grosso. Em nível nacional, nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos o Fórum Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Infantil, o Ministério de Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde e algumas organizações não governamentais. Queria agradecer novamente a presença do senhor aqui no nosso programa. A satisfação é nossa. Muito obrigado.